Olá pessoal, boa noite. Eu gostaria de dizer que esse programa Diabetes Controlada realmente é muito bom. Apesar de pouco tempo que aderi, mas fiquei curioso. De imediato, para evidenciar o dia de compras e mudei realmente a tonalidade da minha geladeira. Cheguei logo as batatas em inglês fora e comprei os produtos de cores avermelhadas e realmente os indicados pelo programa. Quero agradecer ao doutor por essa oportunidade de participar desse grupo de estudos que venha realmente mudar a vida das pessoas. Realmente é muito bom e eu espero em dias que no final do curso possa mudar a minha vida por completo. Já senti vontade de fazer exercício físico, já estou sentindo melhor ao acordar. O dia já está com outra cara. Portanto, muito bom esse programa e já convidei vários colegas para fazer a aquisição desse produto. Boa noite e um abraço.